Oi meu bem, estou de volta com mais um vídeo para o canal, iniciando mais um vlog aqui para vocês Hoje tem tanta coisa para me gravar que eu não sei nem por onde começar Do nada, essa menina hoje amanheceu com febre Já dei um remedinho, estamos aqui esperando a febre passar Então hoje tem muita coisa para resolver aqui em casa A gente está esperando o rapaz chegar, já são 9 horas e até agora nada O rapaz que vai ajeitar a pia, gente, porque desde que a gente chegou aqui, que a pia está entupida Também a gente está esperando o rapaz para vir instalar a antena de televisão Gente, não sei como vai ficar aqui a antena, porque tem dois andares aqui em cima de onde a gente mora Acho que vai ficar na frente de casa, sem pendurado, não faço ideia de como vai ser E tem várias coisinhas aqui de casa, sabe? Besteira que precisa ser instalada ainda Ai, eu estou dependendo de Leandro Ô meu Deus, olha como ela está pionga, minha gente Com esse olhinho, não aguento Isso eu vou estar mostrando aqui agora para vocês o que é que vai ser feito hoje Que eu espero, né minha gente? Porque agora não chegou ninguém Já falei demais, vamos lá A Anny já está aqui, assistindo TV O YouTube está pegando normalmente, né? Só falta instalar a antena para pegar os canais Infelizmente eu tive que trazer, gente, essa mesinha para cá Porque o rackzinho que estava aqui era muito pequeno Não coube a televisão Ficou o pé da televisão, assim, bem na beirinha do rack Aqui eu vou estar mostrando um videozinho que eu fiz E também como ela tem pé de rodinha, a gente ficou com medo de Anny bater nela E a televisão cair Então, gente, acho melhor colocar essa mesa que ela é maior, mais larga Eu só não estou gostando dessa cor Eu queria muito invernizar essa mesa da cor daquela mesa dali, ó Por enquanto, por hora, vai ficar assim Aí, gente, eu quero que ele coloque isso aqui, ó O docel Isso aqui é o docel de Anny, do quartinho de Anny É, para colocar ali na parede Para poder colocar o mosquiteirinho dela Eu não ia colocar Eu ia até me desfazer disso aqui Só que a gente começou a perceber que tem muita buriçoca aqui Anny acorda toda mordida Então eu achei melhor colocar o mosquiteirinho dela Aí agora eu já tirei as almofadas Vou estar tirando o colchão Para quando o Leandro chegar, é só fazer os furos Eu estou achando que vai precisar furar a cerâmica Não vai ficar na linha aqui, ó Vou ver quando ele chegar Êêêêê, papai chegou Vamos abrir a porta para ele? Pelo menos algumas coisas vão sair hoje Deixa cá, tá no meio da cama Tá, é, vai para lá Deixa para cá, é Para lá, é Não, aí não No meio da cerâmica Assim, isso aí Aqui Pode marcar? Marca Tá muito baixo, né? É só um Não, não tem que dar altura não E aí? Vou furar dois e um parafuso segura Fura só? Segura Fura só um para não fazer a cerâmica Não Fura só um para não fazer a cerâmica Tá em cima de anem Cainhão Cainhão, um esquiteiro é maneiro É O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Vai pegar? Pegue Ó, já fez os furos Já encontrou o rapaz que vinha ajeitar aqui ali Ele disse que não vai vir hoje Deixa eu mostrar a vocês como é que tá Fica descendo assim E daí tipo Se eu for lavar os pratos Aí quer muita água Aí aqui entope Ó Já não tá descendo mais E entope lá na pia do banheiro Que fica bem aqui atrás E na pia do banheiro a mesma coisa Tipo um dente que a gente foi escovar Aí entope lá E entope aqui também Daí ele já disse Não vai dar pra vir hoje Vai ter que pegar não sei o que Isso aqui lá Enfim Vamos ver aí Acho que pelo menos mais uma semana E o outro, gente O que eu quero que ele faça É aqui na área de serviço Eu quero que ele pegue aquela prateleira ali E coloque na pia do banheiro Ou vai colocar aqui Ou aqui do lado Não sei Ele vai ver onde é que vai ficar melhor Eu quero tirar essa bagunça daqui Da janela Que fica caindo Sabe? Essas coisas ficam caindo E eu quero pegar uns produtos também Que ficam aqui no chão Quero colocar tudo na prateleira, né? A Anny não é Tá mexendo Nunca peguei ela mexendo em nada Em nenhum produto de limpeza Mas também a gente não vai se confiar, né? Porque um dia eles Não tão fazendo uma coisa Quando é no outro dia Já aprendem a fazer Também Quero limpar Já deixei a alé Aqueles ventiladores Só que eu não sei abrir Eu tô esperando ela abrir Pra mim limpar eles A Anny tá ali, ó Brincando Enquanto isso Ainda bem, né? Que ela tá animadinha ainda Pulando Se ela não tivesse É que a gente ficava preocupada Vem ver Olha, papai colocou No teu quarto O que é isso? É a coroa da princesa Minha gente Leandro acabou de colocar Ele tem quatro furos Só que daí ele colocou só dois Pra não furar a cerâmica E ficou bem seguro, né? É, porque tipo O mosquiteiro ele é bem levinho Que é só um tecido E ó, eu acredito Que não tem risco De cair em cima de Anny, não Porque esse é meu medo, né? Esse ferro cair em cima dela Enquanto ela dorme Ai, os planos que eu tinha Pra enfeitar muito essa parede Eu acho que já não Não vai ficar tão legal Porque depois que eu colocar O mosquiteiro aqui Vai tapar, né? Acho que eu não vou mais Colocar as flores Vou pensar ainda E aí, vai colocar Ai, que coisa Ai, não, meu filho Onde você colocar pra mim tá bom Pra tu botar o que? Tudo? É? É, os que tá embaixo Os que tá em cima Tu achou melhor? Aí Fica rabozinho, né? Começar Se foi, mulher Vá procurar Vá Já furou Rápido Olha, gente Como ficou legal Essa prateleirinha Eu amei Isso aqui Essa prateleira Era lá da loja Minha gente O Leandro Cerrou ela, né? Que ela não era assim Pequena, não Ele ia jogar no lixo Aí eu disse Não, menino Vai se vir lá pra casa Minha gente Até agora O rapaz da antena Ainda não chegou Ó Eu vou mostrar pra vocês Como ficou aqui O mosquiteiro Ó Ele fechadinho Ficou assim Eu achei que ficou até Num comprimento bem legal Como ele foi feito Pra o berço Ele ficava Arrastando mais No chão com o berço, né? Aí com a cama de casal Eu achei que ficou Muito legal também Aí durante o dia Eu vou deixar ele aberto Vou deixar ele assim Ó, aberto Eu achei que nem atrapalhou A parede Ainda dá pra decorar Ainda vai ficar bem legal O quartinho dela Eu já comprei o tecido Pra minha mãe fazer a coxa Com flores E daí tô esperando Ela ter um tempinho, né? Pra fazer Bichinha Acabou dormindo Não assistiu Acho que ela tá Se sentindo com O corpinho Meio mole Mas não tá com febre Mas não tá com febre mais não O Léo tá aqui Se assistindo No YouTube Ele tem canal Vem, minha gente Vão seguir lá Eu quero Se inscrever Lá no canal dele Esse aqui na orquestra Foi lá em Palmares Não foi? Tá aqui A gente pediu um almocinho, né? Porque eu pensei que Eu não tava com fasteio Meu almocinho de sempre Eu podia ser patrocinada Me dá patacinho, mamãe A menina Me dá outro A menina Comeu uma banana Gosta, minha gente? Eu pensei que ela tava com fasteio Eu digo Vou pedir uma panqueca Porque ela gosta Ela comeu uma banana Quase agora O quê? Aqui é papinha Que a mamãe Desenho o que é assim Eu desenho o que é panqueca, minha gente Que eu não ia nem almoçar agora Mas ela ficou pedindo Ai, graças a Deus, né? Eu vou dar Aí a gente tá almoçando Aqui no sofá mesmo Depois tu assiste, né? Tu também A pessoa não pode assistir mais nada Não desejo Toma tua panqueca Toma Oi, deixa eu comer um bolinho É bolo não, mamãe É panqueca Gotou já Gostou Hum, não come tudinho Hum, não Outro dia por aqui, gente Eu vim mostrar Que o rapaz veio Estalar a antena Ele não veio No dia que eu tava gravando Esse vídeo Ele veio ontem E saiu daqui muito tarde Então eu vou estar mostrando Agora de manhã, tá? Já quero começar mostrando Aqui dentro de casa, minha gente Que ele passou 5 horas Pra estalar essa antena E ficou assim Desse jeitinho Leandro disse que vai ajeitar Porque Leandro disse Que fosse pedir pra ele fazer direitinho Ia demorar mais ainda Então vê aqui dentro de casa Como ficou Aqui no terraço Até que ficou bonzinho Ó Aqui no terraço Até que dá pra levar, né? Aí demorou muito, gente Porque teve que fazer esse furo Essa parede é muito larga Aí teve que fazer o furo aqui Pro lado de lá E demorou E aqui na frente também Do mesmo jeito Ó Teve que fazer esse furo Porque são dois fios O fio da antena Ele é mais fininho E passou por aqui Pela brechinha da porta E como o fio da antena É muito grosso Não, não tá focando Como o fio da antena É muito grosso E são dois Aí tem que fazer esse buraco Aí na cerâmica Minha gente Aqui fora ficou assim, ó Eu não tinha nem visto Porque esse monte de fio Mas elas ficaram lá em cima Aí eu pensei Que elas iam ficar aqui Aí ia ficar muito feio, né? Mas ali, ó Até que tá legal Ficou bom Gostei Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Fiz com todo carinho Se gostou Não esquece de deixar o like E se inscrever aqui no canal E é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau